Antes de mais, Álvaro, obrigado pelo convite. Isto naturalmente é uma coisa difícil e esquisita de fazer. Falar sobre o invisível. Falar sobre aquilo que não se vê. Todos nós percebemos que para haver aqui este palco foi preciso haver uma floresta e uma acerração que cortou as madeiras. E depois um artista que foi capaz de executar a obra do arquiteto. E de um momento para o outro ele era um palco. E aqui estamos. E tudo o que nos rodeia da camisa, dos bancos, dos chapéus, de tudo. Ou seja, andou a viajar pelo mundo, foi manufacturado, foi transportado, foi aplicado. E de um momento para o outro aquilo que acontece é que nós começámos a ver tudo como sendo, como é que eu vou dizer, uma espécie de normalidade. Imaginemos esta coisa. Nós estamos habituados a ver as coisas de uma maneira objetiva. E eu peço desde já desculpa por não ter o todo dentro do vasco. Isto é capaz de fazer desenhos bonitos, não é? Mas nós estamos habituados a ver as coisas, como é que eu vou dizer, assim, isto é matemática, isto é inglês, isto é filosofia, isto sou eu enquanto pessoa, isto sou eu enquanto profissional, isto sou eu enquanto pai, isto sou eu enquanto filho. Ou seja, eu na minha profissão sou gestor, e depois, noutras coisas, só desenvolvo sempre. E conclusão. E nós vamos começando a preencher estas caixinhas todas na nossa vida. Isto é, vamos ocupar de papéis. E vamos fazendo o melhor que podemos para o que é ganhar dinheiro, certo? Porque no fundo, no fundo, a vida, o sistema, a maneira como isto está, nós precisamos de dinheiro para cada passo que damos, e não é, ou seja, nós precisamos de sapatos para andar, não é? O que significa que nós criamos um sistema, vivemos em função de um sistema, acreditamos na democracia, acreditamos numa série de coisas, sejam, vamos de limpeza, acreditamos, não é? Não é, não é, não é, não é, só mais favoritos as do que outras, acreditamos, mas de mais de menos para cá. E conclusão. Nós estruturamos o nosso pensamento por estas coisas, pensando que vivemos num mundo que segue uma lógica de racionalidade, não é? Em que cada coisa é uma coisa, e de um momento para o outro, aqui o que acontece é que, opá, basta, como é que eu vou dizer, nós levarmos um bocadinho aquilo que é o ambiente da coisa, isto é, opá, há um bocado vem uma pandemia, depois vem uma guerra, e depois o dinheiro deixa de valer, não sei, e depois, idade com o outro, as coisas vão se misturando umas com as outras e nós deixarmos de perceber claramente o que é que vamos fazer. Eu, pelo menos, sinto-me perdido, confesso, sinto-me bastante perdido e bastante desiludido com a nossa civilização. Eu sei que isto aqui é uma coisa que supostamente deveria motivar as pessoas, pá, já aprendi que se o gajo canalizar ganha o Euro Milhões, mas vou pôr a minha filha a fazer isso de certeza absoluta, não é? Já percebemos que há toda uma série de circunstâncias sobre o que é que nós fazemos. Fazemos, não fazemos, mas eu entendo que, como é que eu vou dizer, ou seja, o invisível, lá está, aquilo que não existe pode acontecer se nós o imaginarmos. Imaginemos esta circunstância, nós fazemos lápis, tudo aquilo que nós sabemos vem deste conhecimento. Este conhecimento, num determinado momento, ele torna-se, como é que eu vou dizer, um poder obsoleto para dar resposta a esta realidade que nós temos, ou seja, que é política, que é económica, que é social, e de um momento para o outro, pá, as coisas, como é que eu vou dizer, elas deixam de poder fazer aquele sentido total. Então, o que é que nós podemos fazer? Um, pá, jogamos o jogo, e já agora jogar o jogo significa o quê? Mentir. Certo? Mentir. Porque, no fundo, no fundo, tudo aquilo que nós queremos é uma mentira. A economia é uma mentira, a contabilidade é uma mentira, a política é uma mentira, a sustentabilidade é uma mentira, e de um momento para o outro, quando nós pensarmos que as coisas até fazem algum sentido, não é? Vem alguém, pá, como é que eu vou dizer, pega num toalhete e limpa a nossa realidade. Conclusão. Conclusão. Eu queria ser altamente motivador e dizer que há resposta para tudo. Mas, sinceramente, neste momento, olhando, por exemplo, para ali, está ali uma criancinha ao colo, não é? Outra criancinha a dormir, ou seja, farta de nos ouvir, ou seja, foi trazida para aqui. Provavelmente, a CPCJ devia identificar os pais. E, como se sabe, qualquer pessoa é decente, ou seja, não traz o filho de pai de mim, eu não trago, não é? Mas eu não trago, para as filhas não verem, como é que eu vou dizer, a fazer figuras tristes. Agora, aquilo que eu vos queria mostrar com isto, e isto aqui é uma experiência que nós andamos a fazer, não é? Isto é, pensar como é que eu posso usar aquilo que eu sei a fazer com lápis para fazer outras coisas, não é? Ou seja, nós temos ali um quadro branco, tem umas canetas, eles riscam, são objetivos, são específicos. Aqui não, aqui nós podemos brincar, ok? Isto é, eu aposto que se chamasse aquelas criancinhas aqui para o palco, e lhes desse isto para a mão, elas iam se divertir aqui. E no fundo, ao fundo, é um bocado esta situação que nós temos, isto é, nós deixamos de nos divertir, de nos deslumbrar. Ou seja, já comemos gelados muitas vezes, já fomos à paella muitas vezes, já fomos ao teatro muitas vezes, até se calhar já tivemos filhos, ou seja, o que significa que praticamos uma coisa, não é? Invisível, o que significa que nós temos esta questão que é, como é que nós vamos usar os recursos que temos disponíveis para mudar a nossa realidade? E eu sinceramente, é assim, pá, nós temos especialistas para tudo, pá, uns dizem isto, outros dizem aquilo, uns fazem assim, outros fazem que sabe, e nós vamos, como é que eu vou dizer, tentando seguir os remédios do momento, ou seja, pá, eu acredito que rezar é bom, eu acredito que fazer viola é bom, eu acredito que ter uma vida saudável é bom, eu acredito que dormir bem é bom, eu acredito que nós estarmos com bons amigos, que é bom, não é? O que significa que nós deveríamos ter tudo para estar felizes, temos casa, temos comida, temos trabalho, pá, temos conhecimento, podemos viajar, temos filhos, pá, e mesmo assim, parece que há um peso demoníaco sobre nós, ou seja, nós estamos em pleno século XXI, a viver pecados do século XX, agora começamos a resolver as coisas já bom nós na Europa, certo? E de um momento para o outro aquilo que se passa é o que é que nós vamos fazer. E eu, sinceramente, é assim, tinha uma crença, lá está, eu vinha, porque já não tenho, agora estou a reequacionar aquilo que eu cansava, porque eu tinha uma crença, que quando nós metéssemos dinheiro na operação, isto é, imaginemos isto, nós começamos a viver bem, certo? Se começamos a viver bem, começamos a ter menos filhos, certo? Se toda a gente vivesse menos e melhor, não é? Também eles próprios iam ter menos filhos, ou seja, e o problema no crescimento exponencial da população, se calhar, não se colocava, não é? Imaginemos esta circunstância. Eu, quando eu deito um lápis fora, assim, com este tamanho, eu estou a deitar 30% de toda a matéria-prima, de toda a emergência, de todo o desperdício, de toda a poluição que nós fizemos, só porque não usei um extensor para consumir até ao fim. Isto aplica-se todos os dias nas t-shirts, nas calças, nos sapatos, nos brinquedos para as crianças, ou seja, na alimentação, ou seja, nós na nossa casa todos os dias chegamos ao fim do dia e vamos levar lixo. Ou seja, nós em casa a única coisa que produzimos é o nosso bem-estar, mais nada. O que significa que quando nós consumimos produtos, ah, não vou mexer nisto, produtos, não é? E não os valorizamos, não pelo custo, mas por aquilo que eles são, ou seja, não há futuro. Ou seja, enquanto houver gente que achar que resolve as coisas à bomba, não há futuro. O que significa que tem que, 10 minutos e 15, que esta coisa das caixinhas, bater palmas quando as criancinhas dizem 2 mais 2 é igual a 4. Em que sabem dizer que foram na frente de Portugal. Em que sabem enumerar a tabela periódica. Em que sabem, efetivamente, trabalhar com os computadores, que fazem exercícios físicos e fazem tudo, e não são capazes de relacionar isto. Não são capazes de olhar para isto e dizer assim, não. Isto, que eu tenho aqui, não é um quadro preto. Não. Isto é uma cerâmica. Qualquer que serve. E eu vim cá, porquê? Porque aqui o desenho nunca termina. Eu, quanto mais colocar, não é? Sinta mechas e encher isto de cor. Veja, enviado aqui. Por exemplo, com as minhas mãozinhas, não é? Ou seja, eu continuo a trabalhar. Ou seja, e depois de ter isto tudo, como é que eu vou dizer, os negros não têm, ok? Se eu tivesse isto tudo, como é que eu vou dizer, a verdade, eu no final poderia chegar aqui e continuar a usar. Ok? Então, deixa eu fazer assim um afim. Faço que se lê, certo? Só para vos dizer esta circunstância que é. O trabalho nunca está acabado. Ele está sempre em renovação. Há sempre uma oportunidade. Ou seja, aonde nós já não encontrávamos nada. Ok? Pode aparecer sempre qualquer coisa. Por isso, 12 minutos e 21. Tá bom.